Salve, salve rapaziada! Começando o vídeo novo no canal e diretamente... Lone, Funk, Helm! Rapaziada, hoje eu fui encarregado de trazer um conteúdo pra vocês. Como vocês já viram no título aí, mano, já tô tudo em mente aqui, já vou planejar tudo isso. Mas antes de começar, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta o conteúdo também, trollagem, tudo que vocês querem ver. Compartilha. Sim, rapaziada, deem ideia de vídeos. E também não esqueça de seguir a gente no Instagram que tá passando aí pra vocês, fechou? Então, rapaziada, como eu disse, hoje eu sou encarregado de poder trazer esse conteúdo. E eu tive a ideia de trancar a Nikita e o Kelvin no banheiro. Eu tô passada, chocada. O Kelvin tá fazendo a barba, ele vai tomar banho, não sei. A Nikita tá se maquiando, a Nikita já vai sair do banheiro. Então, o que eu fiz, mano? Eu vou falar que aquele banho que eles estão tá intermediado. Tá intermediado. Ai, que burro, tá zero pra ele. Tá quebrado, não é mais pra usar. Pra eles ir pra outro banheiro, no que início eu já vou deixar a câmera preparada pra quando eles entrarem. Pra poder terminar de se maquiar a Nikita, que eu não sei o que ela vai fazer. A gente trancar eles e ver qual que vai ser a situação deles dois. Deve ser uma câmera dos dois, pegando o que eles estão precisando da banheira. Sim. O Miserável é um gênio. Nossa, gente. Será que todas as opções ficavam de cadáver, a gente ficava de cadáver ou se vai rolar beijo lá dentro? Será que vai rolar beijo? Mas, ó. Mano, já deixa o like ser um cara como a gente disse. Meta de like. 5k de like. 10k, não, vai, 10k. Não, impoupar, impoupar, impoupar. Impoupar? Ué, mas ninguém escolheu impoupar. Não, você é burro, cara. Que loucura. Meu Deus, tem que ter meninas, mano. Mano, quanto? Par. 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 Par, 10 mil likes. Então, como a Bruninha disse, 10 mil likes, a gente já traz outra trollagem. E é o seguinte, vocês vão no pior comigo. Se eles ficarem bravos, não vai sobrar só pra mim, não. Vai sobrar vocês. Ó, então a gente, vamos lá. Essa câmera vai escondida, que eu vou mostrar todo o processo pra vocês. Eu tirando eles do outro banheiro pra poder ir pro banheiro que eles vão ficar trollado. É isso. Então, bora lá. Bora lá. Rapaziada, a gente saiu do outro quarto. Eles estão aqui nesse quarto, no banheiro. Eu vou dar a câmera pra uma das... Quem vai segurar a câmera? Eu vou dar a câmera pra Luana, pra ela chamar eles e ir pro outro quarto que... Vai começar a trollagem. Calma aí. Ó, bora lá. Eles estão aqui nesse quarto e a gente vai dar um som. Fala que o meu irmão tá interjetado. Intermeditado. Intermeditado. Você parece burro? Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Intermeditado. Eu vou falar. Senão o Cão não vai pegar muita função. Ah, o meu irmão tá intermeditado. Tá, eu preciso ir pro outro banheiro que eu já posse na minha câmera. Mas esconde esse. O Cão não vai pegar muita coisa. O Cão não vai pegar muita coisa. O Cão não vai pegar muita coisa. O Felipe falou que esse banheiro tá intermeditado. Que vocês precisam sair dele. O que que é isso? Pode ser usado, uai. Não pode ser usado. Interditado. É. Eu não sei nem o que é isso que eu falo. Tá bom, mano. Interditado. Vocês ficam toda hora levando tudo na brincadeira. Desculpa. Não, desculpa não. Você é muito fofinho. Vamos sair desse banheiro, vai. O nosso quarto lá tá funcionando? Tá, tá funcionando o nosso quarto. Aqui, ó. Vem. Vamos logo lá, vai. Acho que o único que tá pegando é o quarto de vocês, pra falar a verdade. O que que tá porra saindo desse banheiro, mano? Ele não quer que ninguém pegue, eu sei. A outra já faz, eu não posso sair. Lógico. Esperando escolher lá, uai. Então, aí vocês vão ficar aí, tá? Troxas, vão ficar trancados. Não tem nem como pegar, filho. Agora eles estão trancados. Estão trancados. Estão trancados. Vocês vão ficar trancados dentro do banheiro. Nossa, com silêncio. Não vão sair daí. Que abrir? Não, eu vou abrir. No mínimo, até de madrugada. Aí, nós vamos sair pra comer. E eu não quero saber de nada, que eu tô cheio de fome. Não, não. Vocês não gostam de me zoar? De ficar rindo de tudo que eu falo errado? Agora, segura trancados no banheiro fedido. É, é, é. Vocês vão ficar trancados. Vocês gostam de zoar o gordinho? Gostam de zoar a gente? Agora, vão ficar trancados. Rapaziada, deixa muito like, porque isso aqui é real, tá? Sim, eles vão querer me vingar. Então, vocês não podem deixar isso. Não quero se vingar de tudo, não. Vai tratar o gordinho. Já vamos comer os outros do Kevin. Você tem comida, gordinho? O que o Kevin tá com a saída lá dentro? Eu quero comer as coisas dele, que tem aqui no quarto. Gente, olha o tanto de coisa que o Kelvin tem. Que delícia, amor. Ô, Kelvin, você deixou suas comidas todas aqui em cima, hein? Lógico. Nós vai comer tudo, hein? Kelvin, eu vou abrir seu sagadinho, tá? Mas é amigo. Você não vai brigar comigo. Eu acho que o Kelvin tá muito bravo. Vai, tá melhor. Gente, ele tá quieto, ele tá bravo. Sério mesmo, ele tá muito bravo. Gente, nós já voltamos. A gente vai deixar agora vocês. Eu vou ficar nervosa, sim. A gente vai deixar agora vocês acompanhando a câmera de lá. Nós já voltamos, hein? Vamos sair daqui, você vai ver. Você tá fudido. Eu não vou nem me estressar. Não, eu vou tirar o açaí. Você não vai comer o açaí. Só que ele vai tirar o machão, hein? Tirou tudo daqui. Acho que... Ah, por isso que ele tirou hoje. Por isso que ele não falou quanto tempo. Tá chave no banheiro. Ele falou, se tranca, fica pra dentro, ó. Lógico. Agora você espera aqui no banheiro. A gente vai comer aqui seus dentes. Mas é amigo. Você não vai brigar comigo. Não. Lógico que vai. Eu não tô nervosa, mas eu vou ficar daqui a pouco. Eu só tô de bom porque ainda tô com o açaí aqui. Mas quando eu terminar de fazer a barba... Eu não tô nervosa, gordinho. Quando eu terminar de fazer a barba... Tô falando sério. E eu tô usando o seu barbeador, velho. E eu vou usar o seu sabonete também. Tchau, nada. É só açaí. Eu vou usar o seu sabonete. Mas tá saindo, tá? Tchau. Não, 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 gordinho. Ui. Ele tá mais rápido. Ele tá mais rápido. Ele tá furo. Tá virando o que foi as coisas dele. Ele tirou daqui, né? Tirou tudo. Menos o pressão barba. O que eu tô usando? Eu ia tirar com o sabonete que eu tô aproveitando e tirando aqui. O que eu tô com o pressão barba? Eu terminar de maquiar o que é chateado aí. Ué, será que eu vou achar essa maquiada? Não, mas saiu a maquiagem que tava levando a mim. Tava chorando? Você só? Nossa, tipo, eu ia falar uma coisa, deixa eu ficar quieta. Ô, meu Deus do céu. Nossa, a expressão barba dele também tá pestando. Não, 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 não. Ó, não sai. Ou tem que rodar? Não sai. Não sai. Tem outro, tem outro. Uns tiram outros também. Ah, não, tá aqui, ó. Não, 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 não sei. Tá ruim. Nossa, eu coloquei muito, né, ó. Nossa, eu entrei até com açaí pra cá pro banheiro. Cadê? Não, cadê o papel? Não tem papel. Não, ele tira tudo, véi. Nossa, eu coloquei muito, mano. O que você traz isso? O nosso aí? Oxi, todo mundo da casa querendo. Falei o quê? Tinha um abraço e ir pra baixo com ele. Tá pro mim achar querendo, você viu ali que ela falou, né? Não, não vai parar, né? Eu não sei. Eu não sei. Mas vou ficar sem comida. Nossa, vai ser isso que eu mesmo, eu sabe, vai ajudar o que tá fora, eu vou ficar hoje pra... Ele vai comer. Porque eu falei, mano, quando 10 de noite, chamar todo mundo pra assistir Netflix aqui e comer uma parada. Gordinho! Gordinho! Ele não, amém. Ele não, amém. Nossa, vou lá com o desconto de negócio aí, aqui. Ó, cadê? Eu trouxe ele aqui, ou não? Aqui, ó. Nossa, você tá sentando aqui, o que é? E o que é o que? Tem, Lula. Nossa, Marcos, meu Deus do céu. Eu não consigo ficar parado num lugar que eu já vou ficar brilhado. É o que vocês tão fazendo? Não interessa. Não interessa, vão ficar preso até a noite. Vai, mano, abre aí, mano. Vou ficar nervosa agora, é sério, gordinho. Vou abrir a cadeia. Eu já não sei o que eu tô fazendo o negócio aqui, ó. Vou abrir a cadeia. Vou abrir a cadeia, ó. Ela tá passando o seu sabonete aqui, ó. Prendo? Vamos usar tudo o seu. Vai passar, capa aí. É, olha o que que ela vai fazer aqui, ó. O que? Fazer, pegar, tudo do Wesley aqui. É, o gordinho. Ok, e se essa banheira tivesse funcionando, eu não ficava aqui três horas, tranquilo. Ó, então tá ligado o negócio dela. Ah, não dá pra abrir. O negócio dela tá... Acho que é aqui, ó. Eu vou ligar também. Se ligar aqui também, sai um monte de água aí, ó. Dá pra jogar, tipo, um monte de babulho ficar aí dentro. Mas a água tá gelada. Esse aqui vai ficar aí. Ah, filho da mãe. Deixa a câmera aqui, ó. Ah, eu achei que ele tava gravando o seu bote de fora. Tá gravando aqui. Por que que ele vai gravar aí? Vai ter volta, vai ter volta, viu? Vai ter volta. Mano, ó, nossa, ó. Vamos fazer um vídeo. É, pegando todas as comidas do gordinho aqui, esconderam na casa. Aí cês bombeiam, gordinho. Como vocês nunca viram. Ele odeia. Ele odeia. Odeia aqui pra cá. Não, mas ele tirou de tudo. Ele tirou tudo daqui. Tirou tudo. Porque pra vocês ver, não gosta mesmo. Pega. Nossa. Nossa, o que bombeu, cara. Não tem panela, tio. Nossa, pior que eu deixei meu celular lá fora. Ele tá gravando aqui. Eu não tô deixando isso. Nossa, pior que eu deixei meu celular lá fora. Mano, eu fico agoniado sem celular. Fico agoniado sem minhas paradas. Não tem nada aqui, pra nós ver. Meu Deus do céu. Dois mil anos depois. Ih, tem um pouco de encher a bandeira de agarados. Mas tá fechado. Tá. Não tem nada aqui. Você vai pra vir aqui, ó. Tá fechado. Vai encher no rio, velho. Pega, pega a bandeira. Eu não vou, não vou. Tu era pra sair com isso de água. Não era pra sair com isso de água. Aí o meu Deus do céu abençoou pra não fazer nada ferrado. Vamos ver o Deus do céu abençoou pra não fazer nada ferrado. Cadê? Aqui, ó. Pensei aqui, ó. Era pra sair com esse negócio ali também, ó. Não, ali... Não, ela era pra sair com a água também. Não. É assim. E eu descerroi uma na casa toda. Só o meu canto tem água lá fora. Ai, meu Deus do céu. Eu não confio nem nada. Coloca uma banha nessa banheira. Não é nada mesmo. Não é nada quente. Você é louco, mas dois mil anos depois... Deixa eu ver onde a gente vai colocar a câmera. Tá quentinha, ó. Tá quentinha. Vá qual que é, meu filho? O que fez eu circulando aqui? Não, eu não tenho seu cabelo. Não tenho seu cabelo. Não tenho meu cabelo. O meu é, não tenho um cabelo. Não tenho meu cabelo. O meu é, não tem minha. Vamos com aussa, né? Ah! Bom, eu te dar um desafio. Tiro lá, mas... Quando chega uma orgulha aqui, ó. Poxa, cabalou. Não quero. O que veio é matar. Você vai molhar Vai Vai ser raiva Não comecei Não comecei Não Não Eu não Eu não Eu não Eu estou no meu material Ufa Aí ó Fiz você pegar no banheiro Você vai achar que ele vai ficar no cano Só faz Faz? Olha lá E aqui ó Tá saindo um pouquinho de água Tá saindo um pouco, tá desligado Suave 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 Você ficou morrendo de frio Eu falei mesmo Quando a gente tem que falar na banheira Daqui a pouco ele abre a porta Não pode entrar A banheira está interditada Não fica ninguém entrando nessa banheira Tão me agulhando 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 Então eu vou te matar Tão me agulhando Tão me agulhando Olha lá, aqui é o banheiro inteiro, que ele vai ficar bravo, né? Bandeira quebrou, porta largou, que a empresa inteira não se mire, vai estar preso. Acho que ele vai ficar buscando aqui, Luana também está golvida, daninha. Vai pagar tudo. Vai pagar tudo. Vai pagar, tá cheia aí. Saca calma isso aqui, ó. Não, 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 mas... Pode ser um balão, ó. Nossa, rapidão, mas está muito bom. Eu acho que não vou aproveitar mais vezes aqui. Dá para deixar aproveitar mais vezes. Oxi, mostra que se dá negócio. Aprende aquece ela, fica aqui escravo, ó. Fica quieto. Vai no dia que tu vai deixar. Deve ficar aqui todos os dias. O que está aprendendo? Olha a gente trabalhando. O que a gente trabalha ali? Oi! Ojii! O que? O que? O que? Rapaziada, ele já tomou cota? Eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Eu não tenho ideia de alguma coisa. Gente, eu troquei até de blusa, porque eles estão há muito tempo mesmo. Fala uma foto, mãe. Nós vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se rolou beijo entre eles. Será que eles voltaram? Vamos ver. E aí, Farias? O barulho está lá dentro. Mano, eu acho que eles ligaram a banheira. Estão tomando banho? Faz bem pouquinho barulho. Oi! Oxi! Oxi! O que é isso? Vai, quebrou a câmera, tá? Olha, quebrou de preparar. Que isso, mano? Vai, Farias! Mano! Não cabe mais não, hein? Não, não cabe mais não. Fica lá, pode me despedir. Então vocês voltaram. Gente, o show está todo molhado! Tá, então vamos deixar isso trancado aí. É, bora. Vamos tomar mais com o seu sabonete, com o seu shampoo, com o seu condicionador. Mas pegou tudo, ó. Nossa, vocês acharam a câmera que estava aqui. Caraca! Suave! Suave! A favela venceu, ó. Não, não cabe mais. Suave! Está gelada, louco! Está gelada? Que louco! Pode colocar a mão aqui, Farias, pra você ver. Não, não. Está suave! Não, não. Olha aqui, aqui. Caraca! Então é isso, né, rapaziada? Acho que o que aconteceu, né? Vou ver depois da outra câmera. E se você gostou do vídeo, já deixa o like. E se a gente parou de gravar o que a gente achou de hoje, né? Ativa esse vídeo. O que eu vi? Tá parecendo eu! Mas é isso, mano. Tamo junto, ó. A gente colocou a mensagem de like de 10 mil. Se bater 15, eu prometo... Eu prometo... Que eu vou prender o Gordinho no banheiro com uma pessoa... Aê! A vincância vai ser só pra ele! Eu prometo, eu prometo. Mas eu não me chamo Kelvin se eu não prender ele no banheiro. Demorou então, galera. É isso, né? É nóis? Se você gostou do vídeo, já falei. É isso. Diretamente! Logo Funk House!